Olá, hoje o Atitude BR recebe aqui o Yoshimichi Matsuzaki, que é diretor de Marketing RH da Finet. Tudo bom, Yoshimichi? Tudo bem? Obrigado por ter vindo aqui no programa, viu? Obrigado, eu que agradeço o convite de você. Yoshimichi, qual a importância da gestão financeira quando uma empresa tem diversos fornecedores e também diversos clientes? É comum a gente ver empresas que têm dezenas de bancos, contas em dezenas de bancos, e dentro do mesmo banco, diversas contas. Então, o que acontece na área de contas a pagar e receber, o profissional chega de manhã e é obrigado a entrar nos diversos sistemas bancários dos diversos bancos. Quando a gente está falando de concessionárias, por exemplo, empresas de serviço, ela automaticamente é obrigada a ter conta em todos os bancos aos quais seus clientes querem fazer, por exemplo, débito automático. O trabalho de consolidação dessa informação é um trabalho braçal muito forte. Então, o que nós provemos é uma solução que automaticamente recebe essas informações, consolida e provee a situação em tempo real. Esse sistema é seguro? É extremamente seguro, porque toda a solução foi baseada em uma topologia do sistema que nós chamamos da rede SWIFT. Então, a rede SWIFT é uma rede mundial que trafega um trilhão de dólares diariamente. Me parece super complexa, mas dá para implementar em uma empresa pequena? Quando a gente está falando de soluções de alta segurança, de alta disponibilidade, requer, na verdade, para que uma empresa faça isso internamente, um investimento muito alto e não só investimento em equipamento, hardware, software, mas ter um profissional de desenvolvimento, profissional de redes. Então, a nossa proposta de serviço é que as empresas, inclusive as pequenas e médias empresas, tenham acesso a essa solução. O serviço é cobrado proporcional ao nível de utilização desse serviço. Então, fica em um nível bastante acessível. Seria equivalente a gente falar, eu tenho celular, né? Então, se eu fosse viabilizar uma rede onde eu pudesse ter a comunicação, rádio ou celular, é uma coisa muito pesada. Mas, a partir do momento que eu estou contratando por minuto de serviço de telefonia, a coisa fica bem mais acessível. Se você quiser saber mais, acesse o nosso site, atitudebr.com. Se tiver alguma dúvida em relação a essa entrevista, mande um e-mail para a gente no contato, arroba atitudebr.com. Até mais e sucesso!